Olá, meu nome é André, se quiser dar um like no meu canal, se inscreve também e trazer hoje pra você o benefício da folha da manga ela é boa pra diabética, ela tem um antioxidante que ajuda no tratamento natural, que é o taninos ela é boa pra bronquite, pra asma, ela tem vitamina B, C, A é rica em nutrientes, ela tem antioxidantes ela tem fenose, ela contém taninos, ela é antimicrobiana ela ajuda se você tem algum problema de parasita na pele parasita dentro do organismo ela ajuda a expulsar e a curar ela é pra cálculos biliares, ela tem propriedade diurética ela é pra úlcera, desintoxicação do seu corpo ela acelera, limpa teu sangue de medicamentos, radicais livres ela é pra resfriado, é anti-inflamatório anti-estamínico, se você tem problema alérgico ela tem uma... ela é rica em flavonotes então ajuda no teu cabelo, na tua pele então faça o chazinho da folha da manga você vai botar uma colher de sopa pra uma xícara, aí você ferve a aguinha quando começar a borbulhar, você desliga, coloca na xícara e pica uma colher na medida cheia das folhinhas de manga picadinha aí deixa ela abafada por 5 minutinhos a 10 e bebe teu chazinho todo dia ela também vai controlar a tua inquietação se você tem problema de depressão, muita agitada você toma 2 vezes a 3 vezes ao dia essa é a minha dica para hoje tem muitas coisas boas aí no meu canal se inscreve meu forte abraço para todos